Bom, então a última parte que falta aqui para fechar essa aula de clustering, métodos não supervisionados, é falar um pouquinho das métricas e dar uma olhada nos exemplos aqui de código para esses métodos. Então, começando pelas métricas aqui. Então, qual que é a ideia geral? A gente fez uma aula, uns vídeos em algumas aulas anteriores, falando sobre métricas de classificação, curva ROC, matriz de confusão, acurácia, enfim, uma série de métricas e formas de selecionar, falamos de validação cruzada também, otimização Bayesiana, enfim, formas de a gente selecionar, então, parâmetros de classificadores e verificar a qualidade desses classificadores. Aqui, no caso de clustering, a ideia é a mesma, o problema é que o fato de a gente não ter os labels, ou na grande maioria dos casos não ter os labels, dificulta um pouco a construção de métricas. Então, o objetivo aqui seria, então, como definir uma métrica de comparação de desempenho, ou o que seria o desempenho para o método de clustering, para diferentes resultados de agrupamento, entre métodos ou para um mesmo método, mudando o número de grupos, né? Assumindo que, claro, a gente tem condições de agrupar os dados que a gente está analisando, né? Então, existem métricas de avaliação para isso e existem dois conjuntos, basicamente. Os critérios que a gente chama externos, né? Então, eventualmente, você pode ter alguma estrutura pré-definida, por exemplo, você pode ter alguns labels, ou pode ter os labels de uma determinada classe, não para todas, mas eventualmente para alguma você tem, né? E aí você pode usar esses labels para verificar se o teu agrupamento está colocando exemplos de uma mesma classe num mesmo grupo, né? Então, esse é um ponto importante do método de agrupamento. Outro conjunto de critérios, né? Quando você, de fato, não dispõe de nenhum tipo de label, né? Isso aqui não é disponível a priori, aí você usa algum tipo de critério interno que vai levar em conta duas coisas, né? A compactação do cluster e a separação entre os grupos, né? Então, esse critério aqui funciona bem para métodos que olham mais para a localização dos clusters, né? Então, métodos de agrupamento espectral, por exemplo, não entram muito nesse tipo de análise porque nem sempre a gente vai ter agrupamentos compactos, né? A gente pode ter agrupamentos mais relacionados à forma dos dados, como a gente viu, né? Nas aulas anteriores e eu vou fazer um exemplo hoje aqui, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre os critérios mais usuais externos e internos e depois a gente passa para os exemplos. Então, em termos de validação externa, então, existem várias formas de medir essa validação externa, tá? Vou mostrar aqui a maneira mais geral. Então, supondo que a gente tenha uma determinada distribuição de clusters, ou seja, a gente aplicou um método de clusters e obteve aqui esses m clusters aqui, né? E a gente também tem, por exemplo, os labels ou a gente tem alguma informação de uma estrutura, distribuição pré-especificada que vai estar representada aqui por p1 até o ps, né? Então, tem m clusters e s estruturas aqui, né? Conjuntos aqui que podem, por exemplo, ser os labels. Fica mais fácil pensar em termos de labels aqui, porque talvez a interpretação fique mais direta, mas existem várias outras formas aqui, tá? Eu não vou entrar no detalhe disso porque é muito independente do problema, tá? Certamente, se você estiver trabalhando com isso, você já deve imaginar que tipo de estrutura você pode usar como referência aqui. Para ficar fácil, vamos pensar em termos de labels, tá? Então, m clusters e s labels aqui, né? Então, rodei o método, obtive esses m clusters e tenho como informação esses s conjuntos aqui, essas distribuições pré-especificadas. Aí, para um dado vetor do conjunto C e do conjunto P, né? que eu estou chamando de xv e xu, né? Se ambos os exemplos pertencem a um mesmo grupo P e pertencem a uma mesma classe C, né? Um cluster C, perdão, a gente vai atribuir a sigla SS aqui para esse cara, né? Ou alguns autores também usam a letra A para definir esses exemplos que tem essa característica, mesmo grupo, mesmo cluster. Se esses exemplos pertencerem ao mesmo cluster C, mas a diferentes grupos P, então essa métrica aqui é B. Já dá para imaginar que o que a gente quer maximizar aqui seria o A, né? Um A que talvez seja o mais importante, né? Outro caso aqui, então, DS, né? Então, essa sigla para esse segundo exemplo, no caso é o SD ou o B, né? O DS, então, ambos os exemplos pertencem ao mesmo grupo, mas pertencem a diferentes clusters. Isso aqui também não é tão ruim se for para pensar, né? O importante é que eles pertencem a esse mesmo grupo aqui, né? P. Mas, enfim, essa métrica aqui, então, o nome que se dá é o DS, né? Ou a letra C. E o último cenário aqui, quando, talvez o pior caso de todos, né? Pertence a diferentes grupos e a diferentes clusters, né? Então, esse cara aqui é o que chama DD e é definido como a sigla D aqui, né? A letra D. M, então, para nós, M maiúsculo, vai ser o número total de exemplos na base, tá? E aí, vamos ver um exemplo de o que a gente faz com essas quatro métricas, ou seja, como que a gente monta elas e que tipo de informação que a gente pode tirar. Então, vamos supor que a gente tenha uma base de dados com seis exemplos aqui, tá? Então, tem seis casos aqui. A gente aplicou um método de cluster e tem um rótulo aqui para essa classe. Então, a gente aplicou o método de cluster e obteve três clusters. Então, esse aqui é o cluster 1, cluster 2 e o cluster 3. No cluster 1 está o exemplo x1, x2, x3. No 2, x4, x5 e no 3, x6. No P, então, eu tenho dois conjuntos, né? Onde, num conjunto, x1, x2 e x3 estão juntos. x4, x5 e x6 também estão juntos, tá? Então, eu vou montar uma matriz a partir disso daqui. E, com base nessa matriz, aí eu posso ir aplicando aquelas regrinhas que eu acabei de apresentar, né? E depois eu mostro que tipo de métrica que a gente pode extrair a partir disso. Então, essa matriz vai ser sempre uma matriz de pares de pontos, né? Então, entre todos os pares de pontos que eu tenha na minha base completa, né? Então, veja que quando eu falei aqui, eu sempre analisei em termos de pares de pontos, né? xv, xu aqui, né? Então, por isso eu preciso aplicar essa regra para todos os casos, né? E aí eu vou vendo caso a caso. Então, por exemplo, x1, x1, não preciso analisar, não faz sentido, né? E como essa matriz é simétrica, eu vou analisar só a parte superior dessa matriz, né? Então, por exemplo, x1 e x2. x1 e x2, eles pertencem ao mesmo cluster aqui e pertencem ao mesmo grupo aqui em P. Então, esse cara é ss, tá? x1 e x6, né? Eles não pertencem ao mesmo grupo aqui e não pertencem ao mesmo grupo aqui. Então, ele é dd, né? Então, eu vou aplicando caso a caso aqui, né? E aí eu obtenho essa matriz aqui onde eu vou ter vários ss, vários dds, sd, ds, enfim, né? Esses quatro casos aqui que eu levantei para vocês. Tem que analisar caso a caso, né? Feito isso, aí a gente pode extrair algumas métricas, né? Coloquei aqui só para você lembrar o que é cada caso, né? Feito isso, a gente pode, então, extrair algumas métricas desses cenários. Por exemplo, existe uma métrica aqui, ó, que é chamada o coeficiente r, né? Esse coeficiente r, ele usa as variáveis a ou d, né? Que são o número de ss ou o número de dds, né? Então, eu somo o número de as e somo o número de dds e divido pelo número total de exemplos, né? Então, nesse caso aqui, quantos ss eu tenho ou quantos as eu tenho? Um, dois, três, quatro, né? E quantos dds? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu somo nove com quatro e divido por seis. Então, eu vou ter um número aqui de exemplos que... Eu vou ter essa métrica aqui, né? Que para nós indica duas coisas. Eu quero tentar maximizar o número de ss, ou seja, quanto mais exemplos pertencentes a um mesmo grupo e a um mesmo cluster, melhor. E quanto mais exemplos que sejam diferentes, sejam em diferentes grupos e em diferentes grupos e clusters, melhor também. Então, eu estou tentando maximizar esses dois caras aqui, né? Muito embora eu não esteja olhando para esses outros dois aqui. Então, existe mais uma infinidade de outras métricas, além desse índice R aqui, né? Então, se você for ver lá o capítulo de cluster, né? Do livro do Theodorides. Eu não me lembro de cabeça qual é o capítulo, mas se você for dar uma olhada lá, você vai ver que você pode calcular inúmeras métricas aqui com base nesses quatro índices. S, 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 D, D, S, D, D, ou A, B, C e D, né? Depende da literatura, aqui se usa nomenclaturas diferentes. Eu, particularmente, prefiro as siglas porque é um pouco mais fácil de lembrar o que significa, né? Mas existem, então, várias outras métricas que você pode tirar aqui e que vai te dizer outras formas de você olhar aquela distribuição de dados, né? Claro que tudo depende daquilo que você quer, né? No cenário, digamos, ótimo, pensando que esse cara aqui são labels, né? O ideal seria ter dois grupos, X1, X2, X3 num grupo, X4, X5, X6 no outro, né? Mas o mais importante é que a gente não está misturando, né? Por exemplo, X4 com X3, ou X6 com X3, enfim. Então, de uma certa maneira, mesmo esse cara estando sozinho aqui não é tão ruim, né? Eu tenho dois grupos para representar esse mesmo conjunto aqui, o que seria uma classe, né? Por exemplo, desse grupo P aqui, pensando em termos de label, né? Pensando que isso aqui, de fato, corresponde a classes, né? Enfim, então eu não vou ficar detalhando mais, só estou mostrando a ideia geral, né? Que existe uma infinidade, depois você dá uma olhada. Se você for trabalhar com isso, certamente você vai ter que estudar mais essas métricas, né? Então, a ideia aqui é só mostrar um conjunto inicial e as definições mais importantes que aparecem aqui de índice de validação aqui para cluster, tá? Bom, em termos de validação interna, então, supondo que eu não tenho label, né? O que a gente pode fazer? Pensando aqui, então, em métodos que são focados na localização dos clusters, tá? Eu posso medir duas coisas. A coesão, que é a relação entre exemplos em um mesmo cluster, né? Então, eu posso, por exemplo, fazer uma medida da distância entre os exemplos e o centro do cluster, se eu tenho essa informação. Ou posso estimar essa informação, né? Entre todos os exemplos do mesmo cluster, então, eu vou tentar olhar para dentro de um cluster e ver essas distâncias médias aqui entre pares de pontos ou em relação ao centro, se eu quiser, né? Então, isso mede a coesão com o coeso, né? Com o compacto, tá? Esse cluster, né? E a outra métrica é a separabilidade. Então, a separação que eu tenho entre os diversos clusters. Quanto mais longe um do outro, melhor, né? Então, ela pode ser medida entre as distâncias entre os centros ou entre os pares de pontos de um mesmo cluster, né? Perdão, entre clusters diferentes, né? Então, seria isso aqui, né? Eu posso medir a distância entre esses dois centros aqui, ou uma distância média entre os pares de pontos que eu tenho aqui entre clusters distintos, tá? Então, existem métricas que medem essas duas coisas, o quão coeso e quão separado está o cluster. Vou mostrar uma delas. Existem, de novo, uma infinidade de métricas para isso, mas eu vou falar somente da, talvez, a mais clássica ou mais recorrente, que é o chamado coeficiente de silhueta, né? Então, ele combina duas coisas. Combina a coesão e combina a separabilidade. Então, ele vai medir distâncias dentro de um cluster, intra-cluster, né? E entre clusters, né? Estou usando o A para intra e B para entre, né? Clusters, né? Então, como que é feito? Então, eu vou pegar um exemplo qualquer, um exemplo I de um determinado cluster, né? E vou medir a distância média entre esse cara e os demais exemplos de um mesmo cluster, né? Então, vou fazer uma média entre todas essas distâncias dentro desse cluster aqui. Depois, eu vou calcular o B, que é a menor distância média entre o exemplo I, né? Esse cara I aqui, né? E os demais exemplos dos outros clusters, né? Então, eu vou pegar a menor, né? A menor distância entre... A distância média, né? Entre o I e os demais clusters, né? Então, se eu tivesse mais um cluster aqui, por exemplo, né? Eu teria que calcular essas distâncias para cá também, né? Calcular a média e depois eu vou pegar a menor de todas... Para todos os clusters vizinhos a esse cara aqui, né? Bom, tendo o A e o B, eu calculo, então, o coeficiente de silhueta que é dado por 1 menos A sobre B, né? Então, esse número aqui, em geral, ele varia entre menos 1 e 1 e quanto mais próximo de 1, melhor. O que significa melhor? Os clusters estão bem compactos, né? E bem separados, né? Então, se eu tiver um cenário, por exemplo, de cluster assim, né? Onde eles estão bem espalhados e próximos, né? É pior do ponto de vista de coeficiente de silhueta do que isso daqui, né? Então, esse vai ter um coeficiente de silhueta maior, né? Então, esse cara aqui vai ser maior do ponto de vista de coeficiente de silhueta, né? Então, é mais ou menos isso que esse índice mede, né? Bem usual, existem vários outros. Vocês podem dar uma olhada nisso quem for trabalhar com cluster, né? De novo, no livro do Theodorides, lá tem vários outros. Assim, essa literatura é bem vasta e é bem fácil de encontrar coisas por aí. Então, eu não vou me preocupar muito em detalhar mais do que esses casos gerais que eu mostrei aqui. Então, referências da aula de clustering, tá? Eu acho que o livro do Andrew Webb, lá, de Statistical Pattern Recognition, é bom. O capítulo 10 é muito bem organizado. Eu também vou falar um pouco sobre a versão do Sport Vector Machine aqui para clustering, tá? Mas eu vou deixar isso aqui para a aula de detecção de novidades, que é a aula 10. Aí eu retomo esse método de clustering aqui usando os modelos Support Vector aqui, que é bem interessante também. E a parte de Spectral Clustering, eu gostei bastante da aula do professor Omar, da Universidade de Illinois, aqui, né? Que está disponível integralmente no YouTube. Eu, inclusive, citei ao longo dos slides, tá? Mas, assim, em termos de referência para clustering, para esses métodos mais clássicos, assim, a gente tem muita coisa. Não me preocupa muito, assim, vocês buscarem informações adicionais sobre isso, tá? Então, deixa eu mostrar alguns exemplos aqui rapidamente no MATLAB, né? Pelo menos de três casos mais clássicos que a gente vai ver aqui de clustering, tá? Usando um exemplo que vai favorecer o Spectral aqui, tá? Mas a minha ideia é só mostrar a ideia geral de cada um desses métodos de clustering, então, não estou muito preocupado aqui com o desempenho desses métodos para cada caso. Então, eu vou analisar o hierárquico, o K-Means e o Spectral, tá? Então, o hierárquico, basicamente, o que eu vou fazer é montar uma matriz de distâncias e ir construindo o dendrograma, né? Então, eu estou usando aqui uma biblioteca do livro ali, né? Que eu disponibilizei para vocês, que monta o dendrograma, né? E aí, eu aplico o clustering aqui para tentar identificar uma separação aqui de... Para dois clusters aqui, tá? Para um dado conjunto de dados. Então, deixa eu rodar aqui, eu vou mostrar que fica mais fácil ver graficamente o que está acontecendo. Então, essa é a minha distribuição de dados, eu não sei como é que esses caras estão organizados, tá? Então, o que eu faço? Eu vou montar a matriz de pares de distâncias, tá? Para esses caras aqui, então, não é um cluster de localização, então, é esperado que o hierárquico não funcione muito bem, né? Aí, eu monto o dendrograma para esse cara aqui, né? E estabeleço um corte onde eu vou formar dois clusters, tá? Eu acho que o corte aqui ficou mais ou menos nessa distância aqui de 1.3, mais ou menos, tá? Então, o que acontece se eu fizer o corte aqui nessa distância de 1.3? Eu vou ter esse cluster aqui, ó. Então, todos os rosas pertencem ao mesmo cluster e todos os verdes ao mesmo, tá? Então, na verdade, no fim das contas, não é um agrupamento tão legal, porque o que eu esperava é tentar colocar esse anel de dentro aqui num cluster e o anel de fora em outro, né? Mas, enfim, como a gente já conversou, o dendrograma não é o mais adequado para isso, né? Eventualmente, eu poderia ter feito um corte em quatro aqui, né? Até dá para a gente fazer esse teste aqui, ó. Fazer um corte para k igual a 4 aqui. Número de clusters igual a 4, vamos ver. É, estou plotando só três cores aqui, então fico meio limitado, mas ainda assim ele não capturou a minha estrutura, né? Então, de fato, um método hierárquico, tal qual o k-means, né? Então, se eu rodar o k-means aqui com k igual a 2, fazer aquele método iterativo do k-means lá, né? Também não consigo capturar essa estrutura, né? Ao passo que se eu partir para um agrupamento espectral, então eu consigo, né? Já comento um pouco sobre esse código aqui. Eu consigo capturar melhor essa estrutura, muito embora tenha um outro cara aqui que, em função da parametrização que eu usei, eu não consegui capturar. Então, o que o agrupamento espectral faz? Ele faz aquele passo a passo, né? Calcula a matriz de afinidade, o A, né? Depois a matriz D, depois a matriz Laplaciana normalizada. Faz uma decomposição em alto valores e alto vetores aqui da matriz Laplaciana. Usa os k maiores, por conta da normalização, k maiores, alto vetores, né? Eu escolhi dois aqui. Como features, então, para aplicar um k-means aqui, né? Usando esses caras como features, né? Normalizando também aqui, né? Para ter norma unitária, né? E aí faço um k-means em cima desses caras aqui. E aí, com isso, eu consigo capturar, então, essa estrutura mais maluca que tem aqui nessa distribuição de dados, tá? Bom, isso aqui, então, é só para dar uma ideia geral, né, pessoal? Eu estou gerando dados aleatórios aqui em dois círculos, né? Então, dois círculos aqui, como se fossem dois anéis aqui com uma determinada distribuição. Então, eu uso uma função aqui, Hand, aqui para ter uma certa variabilidade e não ficar só em torno de uma linha aqui, né? Depois você pode dar uma olhada nessa função para ver como que essas duas distribuições são construídas. Então, um círculo de raio 3 e outro de raio 6, tá? Concéntricos aí, né? E depois aplico o método de cluster em cada um desses caras e uso uma regrinha de cores aqui, né? Para atribuir, então, uma cor a cada cluster, né? Então, se pertence ao grupo 1, ele é de uma cor, se pertence ao outro grupo, ele é de outra cor, né? Já que no início, né, está todo mundo com a mesma cor, já que eu não sei qual que é o grupo, né, que cada dado pertence aqui. Justamente esse é o objetivo desse exemplo, né? Bom, vocês podem olhar, então, esse código com mais calma depois, tá? Eu vou encerrar essa gravação por aqui. E isso encerra, então, a nossa aula de clustering, tá?